Começando errar, eu acordo bem cedinho, com uma garrafa Ele me chamou do meu velho, ele me chamou do meu comando E todo dia me colher, o meu bem me chamar Ele me chamou, ele me chamou, ele me chamou Ele me chamou, ele me chamou A minha casa tem a base, enquanto começa a errar Eu acordo bem cedinho, com uma garrafa Ele me chamou, ele me chamou, ele me chamou Ele me chamou, ele me chamou, ele me chamou Ele me chamou, ele me chamou, ele me chamou, ele me chamou Tchau, tchau E aí daqui a pouco eu vou saber como bateu o sapato Eu vou levar a seleção pequenininha A gente vai não cansar muito de vocês aí, tá bom? Tá muito calor, não é verdade?